Não é isso, parece que eu tô me afiando aqui no jogo e na cornetagem, certo? Eu tô ficando perigoso. É, opa. Ah, nosso amigo Danny London. Não vai me dizer que você vai jogar isso. Ah, agora ele vai jogar o Jobava London, mas Jobava London não conta com a minha transposição pra Pirke, entendeu? Simplesmente, caramba, é uma Jobava London misturada com London raiz, rola de tudo aqui, né, nessa variante. É uma mistura de tudo. Todas as variantes ruins do xadrez misturadas numa só variante. É simplesmente isso, né, Danny London? Todas as piores variantes do xadrez misturadas numa coisa só. Variante Veresov, Jobava, London, entendeu? Misturada do jeito mais esquizofrênico possível. Simplesmente isso. Isso é isso, beleza? O único detalhe é que Caissa pune. Só digo isso, tá? Sem medo de rocar e ser feliz. Indúbio Pro Rock. Indúbio Cravada. Também tem esse ditado aqui. Na dúvida, deu uma cravada. Não vão sentir, evidentemente, tá certo? Não vão aí. Quinta série, não saia, tá certo? Tá uma live tão comportada. Na verdade, eu não tô lendo o que vocês estão falando, mas é... Tá uma live boa, gostosa, e que só eu falo e não leio o chat, entendeu? Mas quando eu falo, né? Na dúvida, deu uma cravada. É o que eu quero dizer aqui, ó. O Bispo do Cidadão ficou em D5, você vai lá e crava. Entendeu? É, Danilo, essa mistura de duas das piores variantes do xadrez, como se nota, deu errado pra você, tá certo? Não foi dessa vez que o sistema Veresov fez um bom casamento. Será que a gente tá falando aí de coisas parecidas e tal? Então, é... Dá um lance aqui bem... Murrinha, tá certo? Aí, é... É um lance bem chato pro adversário. Mas é o casamento de duas coisas chatas. Sabe aqueles colegas da escola que você acha meio chato e você fala, imagina quando eles casarem. Mas já pensou se esses dois casarem? Como que vai ser, entendeu? Como vai ser o filho desse pessoal? É mais ou menos isso. Quando o sistema Lono casou com a Veresov. E aí, deu esse filhote aqui pra vocês. Peça menos, entendeu? Deu nisso aí, Danilo. Não foi coisa boa, tá certo? Que saiu daí. Ah, Danilo, agora que estava ficando gostoso. Mas é isso, parece que eu tô me afiando aqui no jogo e na cornetagem. Certo? Eu tô ficando perigoso. Vamos aqui com o nosso amigo Otacílio, que também está inscrito. Vamos agora mandar um pião-dama, né? Isso que são alunos do curso. Imagina uma cornetagem com outras pessoas que não são alunos do curso. Como vai ser violento, entendeu? Como é bom jogar xadrez quando você tá ganhando. Difícil é quando tá perdendo, mas quando você tá ganhando, é uma coisa boa, gostosa. Certo? Se desenvolver o cavalito. Qual o casamento da London com a Veresov? Já tivemos isso, hein? Essa tá uma live de sério aprendizado. A quantidade de reembolso que vai rolar aqui. A Camila queria porque queria. Vamos fazer a live agora de inscrição, pra terminar as inscrições. E vai ser... Vai ser bom. Vai ser muito bom pros negócios, entendeu? A live aqui e tal. E amanhã, quando começar, viu? A quantidade de reembolso, a gente vai descobrir que não foi uma boa ideia. Tá certo? Mas tudo bem, né? Pelo menos eu tô me divertindo agora. Desenvolvendo umas peças. Lembrando também, se você sobreviver a esta cornetagem, quem tiver aí no curso vai poder participar durante o mês das aulas ao vivo do acesso total. Inclusive, amanhã teremos aula. Simplesmente isso. Não vá cabular a aula. Botar as torres nas colunas. Normalmente é um bom princípio. Agora aqui. Avancine. Vamos tomar um peãozito. É quando eu jogo de fone de ouvido, eu sou particularmente perigoso. Meu rating sobe muito com fone de ouvido. Não é à toa que o chess.com tava proibindo jogadores de jogarem com fone de ouvido. Minha força pra... Realmente sobe muito com fone de ouvido, entendeu? Imagina se eu pudesse botar as músicas que eu gosto, de verdade. Opa! Quase eu penduro a dama, pra variar. Avançar os peões passados devem ser avançados. Já disse um sábio. Simplesmente isso. Ok. Ok. Posso filar, posso ficar... Esse driblezito aqui... Então, um bispo centralizadinho... Reinaldinho saiu. Tomar. Boa noite aí pra todos. Hoje, então... É uma live sem conteúdo. Apenas com jogatina. Simplesmente isso. Mas sem nenhum super conteúdo. Sem lições de moral. Entendeu? Sem indicações cinematográficas. Pode ter. Indicações cinematográficas. Pode. Quem sabe. E se eu tiltar... Tudo pode acontecer. Não. Agora, ficamos numa posição boa. E aprazível. Valeu Otacílio. Obrigado aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui... Do grupo. Presente. Deixa eu ver aqui os nossos links. Já joguei com o RDI Lúcia. Deixa eu ir tirando aqui. Já joguei com o Otacílio. Já joguei com o Labeta Obra. Ok. Com o Gustavo eu já joguei ou não? Agora eu não sei. Com o Rafael eu já joguei. Vamos lá. Com o Gustavo eu já joguei. Legenda Adriana Zanotto